Música que vendeu mais de 250 mil cópias em todo o Brasil Petalas Neon Mais um sucesso pra vocês recordar Pra essa galera linda de Fortaleza Canta comigo assim ó Deixa disso Eu nasci pra te amar E vocês? Se a saudade se queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol em mim também Vamos se apaixonar! Uh! Eu sobrevivo desse amor Acresisto o favor Não tem como disfarçar Isso é escrito em meu olhar No paraíso eu não vou Com meu pétalas neão Pra sonhar o céu azul Dizer I love you Uh! Essa é a sua obsessão Pra seus poucos se deixar Na solidão, hein? O que vão dar Está dentro de você É só um pouco de fé E Fortaleza vai cantar comigo assim Pra ficar bonito, vai! Eu sobrevivo Não tem como disfarçar Não tem como disfarçar Não tem como disfarçar Isso é escrito em meu O paraíso é uma flor Pra sonhar o seu E dizer I love you Nego No espalho Deixe meu coração Pra valer Nego Dentro dos meus olhos Estrela só pra você Eu sobrevigo nesse amor Acredito no favor Não tem como se isso assim Isso é escrita em meu O paraíso é uma flor Pra sonhar o seu E dizer I love you Nego E dizer I love you E dizer I love you E dizer I love you всё E dizer I love you E dizer I don't like E doppia E eu te amo Obrigado.